As aminas são tipicamente insolúveis em água, mas solúveis em soluções ácidas. A reação de uma amina básica com um ácido resulta na formação de um sal de amónio solúvel. Coloque alguma água num tubo de ensaio e adicione algumas gotas de um composto desconhecido. Misture bem e verifique a solubilidade do mesmo. Adicione algumas gotas de solução de ácido clorídrico. Misture novamente e verifique se ocorre dissolução. A dissolução corresponde a um teste positivo para a presença de um grupamina no composto.